Esse é meu mano DJ Lipe, o mais brabo, o menor E o mais brabo, o menor E o mais brabo, o menor Esse é meu mano DJ Lipe, o mais brabo, o menor E o menos brabo E o menos brabo, o menor E o menos brabo, o menor